Olá, meu nome é Elisa, eu sou professora do curso de Engenharia Têxtil de Blumenau e eu gostaria de falar um pouquinho sobre Fast Revolution, sobre essa moda, essa questão desenfreada do Fast Revolution. Eu acho que todo mundo tem em casa alguma coisa que tem um valor emocional, um valor diferenciado na roupa, não só o custo que foi pago pela roupa. Então a gente começa a agregar valor ao produto, porque entra o valor sentimental na roupa. E pensando nessa questão de maternidade, minha irmã tem três meninas e quando nasceu a primeira, ela usou essa roupinha logo depois que saiu da maternidade nos primeiros meses, até três meses, e essa roupinha acabou indo para as três meninas dela e assim que eu engravidei de uma menina, essa roupinha veio para minha. Então a minha também usou a roupinha e hoje ela virou a roupinha da boneca da minha menina. E daí é engraçado que tem todo esse valor sentimental na roupa, né? Porque foi uma roupa que ela sabe que passou pelas primas, né? Passou por ela e agora é a boneca preferida dela, tem a roupinha que era dela. Então ela conseguiu agregar não só o valor do preço na roupa, mas tem esse valor sentimental, né? Que vai ficar e que essa roupinha vai ser guardada, né? Pra contar a história ali pela frente. Então eu coloco essa pergunta pra vocês também, né? Eu imagino que todo mundo tem alguma coisa em casa, né? Que tem um valor diferenciado, não só o preço que você pagou, né? E o que a gente poderia fazer pra buscar esse valor sentimental nas pessoas, pra tentar diminuir esse... essa aceleração que a gente tem na produção e na busca cada vez mais, pensando em sustentabilidade, pensando no meio ambiente, né? Tentar buscar um caminho que tenha um valor a mais do que só o valor da peça, né? Então tá bom. Um abraço pra vocês. Oi, meu nome é Kátia, eu sou professora na UFSC e o que eu vou mostrar aqui, primeiramente, é um chapéu e uma meia muito antiga. Dá pra ver que essa meia, ela ainda é aquelas meias que se colocava com as ligas, né? A cinta liga. Muito antiga, a embalagem original dela, caixinha ainda, e aqui uma embalagem de papel de seda, onde tá, né? O restante das meias ali guardado. Eu não sei exatamente quantos anos tem a meia. As meias, eu vou calcular que elas tenham, talvez, uns 50 anos. E o chapéu, eu vou estimar que esse chapéu tenha perto de 80 anos. Porque esse chapéu foi utilizado pelo meu avô, Frederico Wagner, quando ele se casou com a minha avó, Erika Wagner. E a minha avó era uma mulher embora simples, ela era costureira, mas ela era uma pessoa muito elegante. E ela nunca saía de casa sem que ela estivesse utilizando vestido e meias finas. Como ela partiu, esse ano já vai fazer 20 anos anos que ela não está mais entre nós, eu já há muitos anos eu guardo essas peças. O chapéu como lembrança do meu avô e as meias como lembrança da minha avó, para nunca esquecer de quão elegante ela e ele eram. Enfim, essa é uma das minhas histórias de artigos têxteis que estão na memória e que me fazem sempre lembrar de como é importante essa memória afetiva, a gente lembrar de quem a gente ama. Olá, eu me chamo Rosane, eu trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus em Lumenau, e atuo como assistente social, atendendo os estudantes aqui do campus. E eu estou aqui para falar para vocês de duas peças que têm um significado afetivo muito forte para mim. Eu vou falar dessas duas sacolas retornáveis. Eu as utilizo muito já faz uns dez anos mais ou menos, dou muito valor para esse hábito de usar sacolas retornáveis. por tudo que a gente já sabe do nosso compromisso de ter uma atitude de cuidados e de menos produção de lixo. Mas elas, em particular, como peças afetivas, eu queria contar para vocês um pouco da história delas. Essas bolsas são feitas do mesmo tecido de guarda-chuva. Eu fui pesquisar, acho que é de nylon resinado. Elas são muito resistentes, são um tamanho muito interessante. Cabe muita coisa, quando eu vou no supermercado ou em qualquer lugar que eu tenha algo para levar, eu normalmente as tenho dentro da bolsa, depois eu vou mostrar para vocês como elas ficam guardadas dentro da bolsa. E além de delas, elas têm um significado afetivo muito forte. Eu vou contar então. Essa aqui é uma sacola que ela tem, ela é o autorretrato de Van Gogh. E essa foi uma sacola que eu ganhei de presente de uma pessoa há muito tempo atrás. E essa aqui, a mesma pessoa que me presenteou, presenteou também a minha mãe. E esse é também do quadro de gerações de Van Gogh. Então, além de elas serem resistentes, ocuparem muito pouco espaço dentro da bolsa, elas são lindas. E essa sacola em particular, ela está comigo desde o falecimento da minha mãe em 2022, em outubro de 2022, que ela faleceu. Um tempo antes do falecimento dela, ela estava doentinha, ela precisava de ajuda e de acompanhamento. Então, nós fazíamos um revezamento entre os irmãos para cuidar da minha mãe. Então, em alguns dias que eu estive com ela, eu ia no supermercado para ela. E ela me dizia, você vai no supermercado? Olha, olha a minha bolsa, né? E eu, claro, vamos lá, eu usei, usava a bolsa da minha mãe. E teve uma oportunidade, quando eu cheguei no supermercado, carregando as duas sacolas aqui nos ombros, como eu estava antes. A minha mãe ficou muito impressionada, assim, como eu tinha tido o compromisso de fazer uma caminhada a pé para ir no supermercado, ainda trazendo tudo que ela precisava nas duas sacolas, assim, nos meus ombros. Ela falou, peraí, eu vou tirar uma foto. E ela registrou uma foto comigo, carregando os mantimentos dela e com as bolsas carregadas. Isso, para mim, teve um significado afetivo muito forte da nossa ligação, da nossa cumplicidade. Então, elas têm um valor imenso afetivo para mim. E agora eu quero mostrar para vocês como elas ficam, como eu as carrego dentro da minha bolsa. Elas ficam dobradinhas, assim. Ambas ficam nesse volume aqui, dessa sacolinha aqui. É muito interessante, eu levo, inclusive, quando eu vou viajar, em qualquer lugar, eu estou com essas sacolas comigo e as utilizo muito. E elas têm, ó, ela fica desse volume aqui, essa aqui também. Então, eu queria falar do valor sentimental que essa peça têxtil tem para mim. E eu acredito que elas também têm uma função social. Tchau, gente. Obrigada. Olá, o meu nome é Rosane. Eu trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Blumenau. E as minhas funções profissionais são... Eu trabalho como assistente social, atendendo os estudantes aqui da Universidade. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre a relação, como as peças afetivas que eu escolhi apresentar, como elas conversam comigo. Eu sou mãe de dois filhos e a maternidade, para mim, foi algo muito tocante. Transformou muito fortemente a minha vida. Então, as peças afetivas têm a ver com a história dos meus filhos. Então, eu queria apresentar para vocês a primeira peça e o que ela diz para mim hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui. São esses belos e maravilhosos tênis. Que o Raul, que é o meu filho mais velho, que hoje já vai fazer 30 anos, ele tinha uns 3 meses quando ele ganhou esse tênis. Ele era um bebê pequeno, eu era uma mãe ainda muito insegura, com muitos medos, né? Quando o Raul ganhou esse tênis, eu achei muito lindo, ele é um tênis todo de tecido. Parecia, hoje, olhando para ele, e a lembrança que me traz na época, era assim, que o meu filho era muito grande. Que ele era praticamente, assim, um jogador de futebol, muito lindo, né? E com muita, muita beleza. Eu achei esses tênis muito fofos, muito legais, ele usou bastante tempo e só o Raul usou. O Vinícius, que é meu segundo filho, não usou esse tênis. Então, o tênis, para mim, diz hoje, olha, filho, como tu podes andar na vida pelos teus próprios pés, né? E, claro, você pode retornar sempre que precisar, porque você tem um pai e uma mãe que estão sempre aqui afetivamente ligados contigo. E a segunda peça do Raul, vou mostrar para vocês, é essa aqui. É uma mantinha muito bonita, também lese, muito bordada, linda. Eu adorava usar essa peça, porque o meu bebê ficava lindo, combinava com tênis. Gostava de desfilar com o meu bebê, com essa peça maravilhosa, que eu guardei com muito carinho. E essa peça também me diz sobre o acolhimento, além da beleza, claro, sobre o acolhimento. Então, para o meu filho, as duas peças me dizem, vai para o mundo e volte quando tu precisares. Essas são as peças que eu tenho para mostrar do Raul. Agora eu quero mostrar para vocês as peças do Vinícius. Vinícius é o nosso segundo filho. O Vinícius tem hoje 26 anos. E o Vinícius, ele nasceu, desde recém-nascido, ele era um bebê muito bonito, bem exuberante. Então, para o Vinícius, as peças conversam comigo de outro modo. Elas vão para o âmbito, assim, da delicadeza e dos detalhes que compõem a beleza. Então, essa peça, que é esse tip-top de malha, todo bordado, com detalhes em xadrez, bordado, lindo. O Vinícius ficava lindíssimo, um bebê muito bonitinho, carequinha, lindo. Tão lindo ele ficava que a gente já comprou, na época, mais dois de outros tamanhos para continuar exibindo a beleza do nosso filho. Muito lindo, são peças de malha, todas muito lindas. E do mesmo modo do Raul, o convite que essa peça aqui, que essa é do Vinícius, também lese, toda bordada, num bordado diferente, todo muito sutil, bem delicado. E também, do mesmo modo, também gostava muito de usar, cobrir meu bebê, né? Sabendo que por trás dessa manta eu guardava um tesouro. Então, essas duas peças do Vinícius também conversam comigo sobre isso, sobre o valor da beleza, do sorriso, do andar lindamente pela vida. Essas peças, eu as guardo comigo, né? Em algum momento da nossa vida, em algum momento que eu ainda não senti qual é, eu vou dar pra eles, né? Pro Raul e pro Vinícius, eu vou entregar pra eles o que é deles, tá bom? Essa foi a minha experiência sobre a minha relação afetiva com essas peças que são dos meus filhos. Obrigada, gente! Oi, eu sou Karine, trabalho na UFSC Blumenau, sou assistente em administração, tenho 43 anos, e tô gravando esse vídeo pra compartilhar com vocês sobre uma peça, texto, que me traz muitas memórias afetivas. E essa peça, ela foi comprada pela minha mãe, no final dos anos 70, e eu convivi muito com ela, com essa peça têxtil, durante toda a minha infância, dos anos 80, né? Nos anos 80. E essa peça é uma toalha. Ela já tá desbotadinha, já tá rasgada, mas ela é bem muito cara. A minha mãe, ela comprou essa toalha e ela colocava em cima da máquina de costura dela, pra proteger a máquina de costura dela. Uma das coisas que a minha mãe mais gostava de fazer era costurar. Então, ela costurou muito, muito mesmo, pra ela, pra mim e pra minha irmã. Então, ela fazia as nossas roupas. E, realmente, ela fazia muito bem, muito bem. Eram muito bonitas as peças. E, então, eu via, eu tenho muito essa referência visual de olhar pra essa toalha e me acessar essas lembranças da minha infância, que tem relação com a minha mãe e com a costura, né? Então, por isso eu trouxe ela. E tô muito feliz por poder compartilhar sobre algo tão pessoal da minha vida. Oi, boa tarde. Meu nome é Fabiana. Sou professora do curso de Engenharia Têxtil na UFSC, no campus de Blumenau. E, dentro desse projeto, me foi solicitado que eu fizesse algum vídeo falando de alguma coisa que me trouxesse uma memória afetiva, né? Em relação à parte têxtil, à parte de crochê e tudo mais. Então, eu tenho uma memória afetiva muito grande, que é vendo a minha avó fazendo crochê durante toda a minha vida, né? Enquanto ela viveu. E eu tive aula de crochê na escola. Só que o interessante é que eu não gostava de fazer. Eu odiava fazer crochê. Eu passava a aula inteira enrolando e depois eu pedia pra minha avó fazer no final de semana pra mim uma parte pra fazer de conta que eu tinha feito. Ou seja, não aprendi absolutamente nada. E há uns 3, 4 anos atrás eu me deparei com alguns trabalhos feitos em fio de malha. E eu achei muito lindo. E eu decidi que eu ia aprender a fazer crochê em fio de malha. E aí eu fui, fiz uns cursos, fui numa professora particular e aprendi. Gosto de fazer. É o momento que me distrai e eu acho que me traz pra perto daquilo que tem um pouquinho da minha essência, dos trabalhos manuais, né? Da minha avó, da minha mãe, que também faz bastante trabalho manual. Então, tem essa lembrança afetiva dessa época. E essa lembrança, ela é tão forte que, como vocês podem ver aqui, ó, esse quadro aqui eu fiz com os guardadapinhos que minha avó fazia. E aí ela tinha sempre um mostruário pras pessoas escolherem que ela fazia por encomenda. Então, eu guardei isso como sendo uma memória do que que é a essência da gente também, né? Do que que a gente é feito. Espero que tenha inspirado vocês também. Um beijo. Olá, sou o Arlindo, estudante guineense, da licenciatura em matemática na UFSC Blumenau. Estou aqui pra falar um pouquinho da importância do pano de pente na cultura guineense. Bem, ganhei de presente esse pano de pente quando fui classificado no processo seletivo da Unilab e minha tia deu de presente esse pano de pente. E o pano de pente é um produto fundamental na cultura guineense, sobretudo na etnia papel, balanta, manjaque e entre outras. É usado com todo respeito e consideração em diversas áreas desses povos. Para a etnia papel na qual eu pertenço, o uso de pano de pente simboliza não apenas o respeito, mas também por seu valor cultural que nos representa. Portanto, essa prática é passada da geração para a outra, porque os mais velhos sempre dedicam em ensinar os seus filhos, os netos a tecer um pano para manter os costumes ancestrais ou para garantir a estabilidade dentro da família. Porque, para nós, ter muitos panos de pente é um sinal de riqueza, é um sinal, ou seja, é considerado uma riqueza cultural. Para isso, o pano de pente é confeccionado de forma manual ou é feito no tiar, no pente. Entretanto, a etnia papel é a etnia com mais frequência no uso de pano de pente na cultura guineense, nas suas sermões tradicionais e religiosas, como por exemplo, no casamento, no batizado, toca-choro, fanado, tomada de posse de poder tradicional e entre outras, tá bom? Olá, pessoal. Chamo-me Castro da Alvandona, estudante internacional de Guilherme de São. Estou cursando, e seja aqui a matemática, o campus e o grupos de Guilherme de São. Estou fazendo esse vídeo, mostrando a cultura da minha filha morando em Guilherme de São. Sabendo que o Guilherme de São tem mais de 30 grupos étnicos, cada grupo étnico, que tem cultura diferente da cultura de uma grupo étnico que eu pertenço, essa aqui é uma fase que se chama mestre, uma fase entre os 18 adolescentes candidatos. Quando o jovem chegar nessa fase, ele faz esse curso de mestre, uma fase que o jovem estiver fazendo, ele já é responsável pela fase de entrar, a responsabilidade de assumir a sua vida pessoal, com os quais casamento, já estou em uma fase de assumir a família, tem uma fase de responsabilidade, tem outras fases, né? 10, 15, 15, 18, tem outras fases, mas essa fase que eu estou representando aqui, é claro, histórico, para que uma pessoa entrar e começar a assumir a vida dele pessoal, como família, casar mulher, outras fases, não é que outras fases atrás não pode. Então, resumindo, estou de pão de pente, que é uma marca também da nossa cultura aqui para a chuva, e estou, como estão vendo, comecei a caminhar um pouco, né, passos, né, passos lentos, uma fase que é uma fase muito importante da nossa etnia de trabalhar o pente. Tem mais outras fases, além dessa aqui, até chegar na fase do ancião, né, mais velhos na comunidade, tá bom? Muito obrigado. Olá, eu sou a Eide Ferreira, sou pedagoga formada em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Atualmente, hoje, eu estou aqui para ministrar uma aula para a educação de jovens e adultos, e eu costumo me vestir assim. Para mim, eu estou super despojada, elegante, bonita, me sinto segura, empoderada. Minha cor preferida para trabalhar é verde, é a minha cor preferida. Então, eu sempre procuro colocar um jeans, uma blusa, que eu me sinta bem, me sinta elegante e especialmente segura para ministrar a aula. Então, hoje, eu estou aqui para falar um pouquinho de mim e da importância de como eu me vejo nessa parte. Como eu me vejo e como os outros me vêem nessa minha roupa que eu estou vestida hoje. Eu sou a Eide. É a arte da gente também se dedicar a tudo que a gente gosta. Essa é a parte boa da minha vida. Gosto de bem arrumada, de sempre estar bem apresentável para as pessoas com que eu vou lidar no dia a dia. Eu gosto de me vestir bem e eu amo essa cor. Eu estou vestida no meu jaleco porque me representa muito uma mulher forte, empoderada, batalhou para chegar onde chegou. Eu amo a minha profissão, eu amo ser técnica de enfermagem e, acima de tudo, eu amo servir ao próximo.